DJ Rubio tá aí Dia de TT, as novinha passa mal Nós tá ostentando, chaveando no grau Passei de meia a meia, mas chave da capital Chegando na noite, nós chama a atenção Desce a black, desce a jack, pra ficar tranquilão As novinha tá jogando em cima do paredão Do paredão, do paredão E joga na minha frente, que delícia de bum 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 Ela tá jogando e rebolando o bum 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 E joga na minha frente, que delícia de bum 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 Ela tá jogando e rebolando o bum 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 Dia de TT, as novinha passa mal Nós tá ostentando, chaveando no grau Passei de meia a meia, mas chave da capital Chegando na noite, nós chama a atenção Desce a black, desce a jack, pra ficar tranquilão As novinha tá jogando em cima do paredão Do paredão, do paredão E joga na minha frente, que delícia de bum 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 Ela tá jogando e rebolando o bum 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 E joga na minha frente, que delícia de bum 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 Ela tá jogando e rebolando o bum 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 DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas E joga na minha frente, que delícia de bum 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 Obrigado.